Olá meus amigos GT OnLives, hoje é praticamente um vídeo desafio procurando responder as principais questões que vocês me elencaram nesses últimos dias após o unboxing do Galaxy S20 Plus. Bom, então vou falar sobre as configurações iniciais, dicas para poupar bateria e funções secretas do seu S20. Primeiramente pessoal, assim que você liga o seu dispositivo novo, você indica que você está no Brasil, indica a linguagem português e coloca o Wi-Fi. Em seguida ele vai falar para você migrar todo o conteúdo que está no dispositivo antigo por meio do Smart Switch. Para mim é a melhor forma de se fazer, para isso você tem que baixar o Smart Switch no seu smartphone antigo também, seja ele qual for. Você vai lá na sua Play Store e baixa o aplicativo. Depois, por meio do seu dispositivo antigo, você permite que ele tenha acesso a todos os seus dados, né? SMS, agenda, chamadas telefônicas, vídeos, fotos, para você conseguir migrar, né? É praticamente um next tempo total. No seu dispositivo novo, você indica que você quer fazer a migração por cabo, que é mais rápido. Pode ser feito por Wi-Fi também, tá? Mas já que o S20 vem com um cabo com dois conectores USB tipo C, é muito fácil fazer por cabo. Clica em transferir arquivos e tá lá. Você vai conseguir fazer esse serviço em poucos minutos. Logo depois, pessoal, ele vai indicar que você pode fazer a transferência de todas as suas contas Google e você vai escolher o que mais você quer transferir. Mensagem, calendário, aplicativo, vídeo, música, documentos altamente customizável. Isso é só o começo do vídeo, pessoal. Ainda vamos ter outras dicas muito relevantes aqui para vocês. Pessoal, você consegue adicionar todas as suas contas sem nenhum esforço. Todo esse processo demora poucos minutos. O primeiro pulo do gato do dia já é esse aqui, pessoal. Não permita buscas ou mesmo envio de diagnósticos que pode sobrecarregar aí o seu processador e utilizar sua bateria desnecessariamente. Após fazer essa primeira configuração, você vai escanear sua impressão digital. Logo depois, pessoal, a Samsung vai sugerir uma porção de aplicativos para você baixar. Parceiros aí da empresa. Eu indico que você não os baixe agora. Espere você ter a necessidade, tá ok? Vai solicitar também que você entre com uma conta Samsung e do mesmo modo eu sugiro que você pule. Não faça isso agora. Ter uma conta Samsung além de uma conta Google pode sobrecarregar o seu smartphone tanto o processador quanto a bateria. Enquanto o Smart Switch demora cerca de 40 minutos para transferir quase 60 GB que eu tenho de arquivos, né? Além de 90 aplicativos, vamos para as nossas dicas para reduzir o consumo de bateria. Segura por 3 segundos no símbolo do Wi-Fi no seu acesso rápido. 3 botõezinhos do lado direito. Clica lá em avançado. Indica ali que você quer o modo de economia de energia do Wi-Fi. Isso aí já vai fazer uma diferença no seu produto. Além disso, pessoal, mais embaixo você desclica o hotspot 2.0. Configurações. Você vai escrever escuro. Para quê? Para ir em configurações de modo escuro. Isso está em visor, tá pessoal? Você deixar seu OS no modo escuro também vai te ajudar bastante na economia de bateria. Além disso, pessoal, em assistência de aparelho, você clica em bateria. Você vai lá no modo de energia e clica em economia de energia adaptável. Para quê? Para que seu produto, seu Samsung S20 aprenda com seu uso e com isso economize mais bateria. Outra opção que você tem em assistência de aparelho ou bateria é suspender o segundo plano de alguns aplicativos. Você pode customizar quais aplicativos você quer que sejam suspensos segundo plano ou ainda mais de forma profundamente suspensos. E outros que você quer que atue livremente e não economize baterias. Isso é bem legal essa customização, viu? Além disso, não esqueça de avaliar ali em baterias, né? Já está por ali mesmo. Você está com o Wireless Power Chair ligado, que é o sistema da Samsung que carrega outros gadgets por meio de indução. Deixe ele desligado. Mais dicas, meus queridos e queridas. Em configurações, visor, suavidade do movimento, você mantém a taxa de atualização de tela em 60 Hz, né? Porque 120 Hz é muito rápido, mas gasta muita bateria. Ainda em visor, você pode até colocar, olha isso, em resolução HD para gastar menos bateria. O HD para mim está de bom tamanho. Em conexões, pessoal, desliga o NFC lá, né? Ninguém merece gastar bateria com o NFC ligado. Fora isso, você vai ou desativando ou desinstalando os aplicativos desnecessários aí que a Samsung manda, né? Isso aí está molezinha. E agora vamos para a parte mais interessante desse vídeo. Falar de customizações que costumo fazer nos meus Samsung e também das funções secretas do seu Galaxy S20. em configurações, visor, barra de navegação. Primeira diquinha, gestos de tela cheia, né, pessoal? Ninguém merece ficar com aqueles botões de navegação do Android Nougat. Depois, em tela inicial, segura por 3 segundos e coloca um widget aí de calendário, pessoal. Aí você vai poder acompanhar, ou em preto ou em branco, como você preferir, todos os seus afazeres domésticos ou profissionais, né? Calma que vai melhorar. Em acessos rápidos, desliga a Bixby que só gasta bateria e vai em notificações Edge. Lá você vai ver várias notificações super brilhantes que eu acho bacana, mas vai gastar uma bateriazinha. Você pode customizar, tá? Você, de repente, pode querer que apenas um aplicativo tenha essa notificação brilhante e aí você o indica. Pressione por 3 segundos o dedo na tela inicial, vá em configurações da tela inicial, em aparência da tela inicial, escolha se você quer que os aplicativos fiquem todos na sua tela inicial, como nos iPhones, ou que você tenha uma gaveta de aplicativos, né, como os Androids normalmente têm. Novamente, pressione por 3 segundos o dedo na tela inicial e avalie se você quer em configurações da tela inicial, deslizar para baixo ou em qualquer local para ter acesso ao painel de notificações. Não precisa ser lá em cima, tá vendo? Mais uma. Olha lá. Aqui, se você bota para a esquerda, pessoal, tem esse Samsung Dale aqui cheio de aplicativos. 3 segundos, pressionado. Desmarque ali Samsung Dale. Estamos esquentando, estamos esquentando. Cada vez agora as dicas vão ficar melhores para vocês. Em visor, aplicativos em tela cheia, pessoal. Ó, você não vai ver mais aquele Netflix com uma tarja preta em cima. Por quê? Porque você não vai deixar no automático. Você vai falar que você quer em tela cheia. E você pode fazer isso para jogos e todos os outros aplicativos que convier. Para quem não conhece o multitarefa da Samsung também quebra um galhão. Você clica em cima do símbolo do aplicativo e escolhe, por exemplo, o modo abrir janela suspensa. Nesse caso aqui, eu estou abrindo uma conversa de WhatsApp. Vou abrir agora aqui a planilha de rifas do canal, por exemplo. E eu consigo ver quais são os números de rifas que esse colega aqui pediu. Antigamente era um sacrifício. A minha cabeça esquecia. E olha só. Não preciso mais decorar isso, pessoal. Em recursos avançados, você vai em tecla lateral. E você pode desativar a Bixby, pessoal. Ao manter pressionado o botão liga e desliga. Bem melhor o menu desligar. E o aperte duas vezes o botão ligar para ligar a câmera tradicional no Android. Continua aqui. Antigamente eu achava que pesava, mas hoje em dia eu acho que dá um riso legal. Em configurações, você tem vários Galaxy temas, né? Pessoal, você pode customizar a cara do seu smartphone. Vou escolher um aqui bem colorido, gratuito. Tem os pagos também. E indico vocês a fazerem o mesmo aí. Para se divertirem aí com essa customização. Muita gente me pergunta como eu configuro o meu WhatsApp. Bom, você começa pelo smartphone antigo, pessoal. Você abre o WhatsApp no seu antigo smartphone. Clica nos três pontinhos superiores direito. Vai em configurações, conversas, backup de conversa. Ali você vai clicar em fazer backup para uma conta Google sua, para o Google Drive, tá? Você aguarda. Não abre o WhatsApp no smartphone novo. Deixa ele lá pronto para abrir, mas não abre. Acabando o backup, você espera acabar completamente. Demora um pouquinho. Você vai desinstalar o aplicativo rapidamente. Para quê? Para não chegar mais mensagem no seu smartphone antigo. Desinstalar o aplicativo, já tira a internet dele e se embora. Agora vamos sim fazer a inserção da sua conta no smartphone novo. Você coloca lá o seu celular. Bota a sua senha e aguarda. Vamos ver se ele reconhece o último backup. Preste bem atenção. Vê se é um último backup que foi feito há um minuto ou há uma semana. Se foi há um minuto, você manda ver. Continua. Se foi há uma semana, refaz o procedimento no smartphone antigo. Você tem que fazer isso para todas as suas contas. Tem gente que tem mais de um WhatsApp. Aqui mesmo em recursos avançados, eu posso ter em dual messenger um segundo WhatsApp. Então, aqui eu vou ter que puxar um novo backup que eu fiz no meu smartphone antigo. Tá ok? Eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu não dava a mínima para esse painel edge. Mas nessa versão eu estou utilizando pra caramba. Principalmente para fazer print, né? Porque ali tem a opção de print e o gesto da Samsung para print é muito ruim passando a mão ali em cima da câmera. E também, pessoal, para pegar na área de transferência os últimos textos, as últimas imagens copiadas. Mas você pode também colocar as últimas chamadas. Você pode colocar alguns aplicativos específicos. Esse painel edge, para mim, está sendo uma mão na roda. E os movimentos e gestos da Samsung continuam lá. Levantar para ativar, tocar duas vezes para ativar a tela, né? O alerta inteligente, o silenciar facilmente. Vocês conhecem todos esses, né, pessoal? Eu só não deixo deslizar a lateral da mão para capturar. Como eu falei agora há pouco, que é de muito difícil execução. Mas ligo suspensão inteligente, né? Porque a tela fica ligada enquanto eu estou olhando para ela. Além disso, pessoal, para deixar o seu smartphone ainda mais rápido, eu sugiro você, em recursos avançados, clicar em reduzir animações. O bichinho vai ficar ligeiro, viu? Há outras opções muito bacanas nesse smartphone, pessoal. Você pode vincular ao Windows via Dex. Mas ficarão essas questões para outro vídeo. Essas são minhas configurações. Agradeço a todos que estiveram comigo em mais esse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever aí. Deixar o like, compartilhar esse vídeo, dar essa força. Fazemos muitos vídeos há muitos anos. E o canal ainda é pequeno. Eu acho que a gente tem potencial para ser melhor. Juntos chegamos lá. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até mais.